Olá, muito boa noite. Hoje, julho é o mês de combate às hepatites virais, doenças que atacam o fígado. As mais graves são do tipo B e C, que podem evoluir para o quadro de cirrose e câncer. As hepatites virais são assintomáticas e só podem ser detectadas por meio de teste rápido. Para os tipos A e B, existem vacinas de prevenção. Essa edição de hoje vai ficando por aqui. O Jornal RBA volta amanhã às 18h50. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite. Jornal da Band.